Em meados de 2016 para 2017, eu estava com o meu lado emocional bem abalado. Digamos que eu estava até fazendo terapia, e a parte espiritual, assim, eu via que precisava de uma melhoria, de forma mais profunda. E aí foi quando me ocorreu em casa, com o uso do computador, alguns assuntos que eu já vinha estudando, e aí resolvi também pesquisar por ali, e foi quando o primeiro assunto foi o dom de línguas, o segundo assunto foi Apocalipse, e também o livro de Daniel, então veio já mostrando a página do Novo Tempo. E fiquei muito surpresa também pelo estudo ser gratuito, só fazer um cadastro ali, receber diretamente na minha casa, então isso eu achei muito interessante. E aí realmente, quando o material chegou, eu estava com aquela sede, aquela expectativa muito grande, né, já de começar, porque o próprio Espírito Santo já vinha me mostrando, né, algumas coisas que eu vinha estudando, assim, estava de forma equivocada, eu sempre ficava assim, nossa, está faltando alguma coisa a mais, então, ainda bem que surgiu um novo tempo na minha vida, que aí ela conseguiu destravar e preencher partes, né, principalmente desses dois assuntos, que eu tinha muita dúvida, e esclareceu muito bem, né, então, assim, e aí com isso, com esses esclarecimentos, eu fiquei muito satisfeita, mais tranquila, me ajudou, como eu disse no início, esse processo da terapia que eu vinha fazendo, por eu estar, na época, com quadro de depressão, então, assim, ajudou bastante na minha evolução como pessoa, então, assim, na época eu tinha problema de insônia, nossa, parou o problema de insônia, e na hora eu falei assim, olha que bom, eu estou mexendo, então, dois lados comigo, o lado espiritual e esse lado do sono, que é fundamental para qualquer ser humano, então, assim, me ajudou, e por eu ser da área de saúde, né, então, assim, isso também, né, me ajudou, que eu falei assim, é, tá vendo, o lado espiritual, olha como ele contribui, também, para outras partes, seja o emocional, o relacionamento com pessoas do trabalho, com pessoas de casa, então, assim, é um elo que vai se espalhando, né, então, isso realmente é, é o cuidado que eu vejo, né, de Deus que tem com cada pessoa dentro das suas particularidades. A importância do Novo Tempo na minha vida, assim, começou, como eu disse inicialmente, primeiramente, parte espiritual e automaticamente, ao mesmo tempo, a parte emocional, então, eu vi, eu falei assim, pronto, agora eu me encontrei, então, foi completo, transformação espiritual, emocional, parte de alimentação, para estilo de vida, né, então, assim, eu agradeço muito, né, porque foi uma caminhada longa, mas eu confesso a você, que eu acho que eu faria tudo de novo, só de saber aonde eu cheguei e agora eu não tenho mais dúvida, né, é só cada vez mais aprofundar o conhecimento e perseverar, sempre em Deus.